E cá estamos amigos para mais alguns programas, desta vez da freguesia de um de som natural, o Raminho. Todos ambos se realiza o Pazinho. O Pazinho é uma festa onde estão presentes vários cantadores que vão pela freguesia cantando aos criadores. Há aqueles que criaram uma rege para a festa do Espírito Santo. Desta vez começou na Presa Grande do Raminho e foi até junto à igreja. Portanto, de casa em casa os cantadores louvavam a atitude dos criadores. Depois, já à boquinha da noite, quando se acabou de percorrer os locais onde estava programado cantarem, realizou-se a ceia dos criadores. Tivemos uma bonita festa com tradicionais de sopa de Espírito Santo, com o cozido, com a alcatra, com o arroz doce. E a casa estava bem decorada, pela senhora Eduarda e pela Fátima Barrela. Estava bastante bem decorada. E realmente teve ali um convívio, um convívio bastante agradável. Depois, ao terminar, os cantadores voltaram a cantar para os restantes criadores, onde não passaram. E no final também houve uma desgarrada também engraçada. Foi esta festa na freguesia do Raminho que vamos ver. Vamos ver agora uma primeira parte. Hoje vou apresentar uma primeira parte. Amanhã, com certeza, à segunda. E depois haverá talvez uma terceira, porque foi um bocadinho longo. E eu vou dividir isto em três programas. Eu espero que gostem e que vejam e escutem essas bonitas cantigas. E também que apareciem a freguesia bonita, que é a minha freguesia natural do Raminho. Fiquem com Deus, amigos, e divirtam-se. 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 Fiquem com Deus, 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 e divirtam-se. A polícia serviço empresta. Fiquem com Deus, e divirtam-se. 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 Transmitam-se. Transmitam-se. A sua fé. Aos frutos do seu amor. Aos frutos do seu amor. Ouviou José que já partiu. Vos deixo recordações. E também já contribuiu. Para estas mesmas funções. Um Pai vive e nos socorre. Dê-nos amor e educação. Por isso um Pai nunca morre. Dentro do nosso coração. Nosso Pai tem sempre brilho. Do coração não nos sai. Infeliz daquele filho. Que segue os passos do Pai. O agradecer-me fica bem. O agradecer me fica bem. O agradecer-me 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 fica bem. Obrigado, Julão Cardoso. O agradecer-me fica bem. Por criares com alegria És sempre solidário e generoso Com as festas da tua freguesia Ajudarei uma virtude E foi isso que fizeste Que se duplique em saúde A oferta que tu deste Agora eu te vou cantar Ao nosso amigo João Porque quando é para ajudar Não sabes dizer que não Te agradeço amigo João Sei que destas festas gostas tanto Estás mostrando a devoção Que estás pelo divino Espírito Santo Obrigado ao Cardoso És veranda com flores Porque nem todos têm o gozo De na terra serem criadores O amigo João responde Que sim para fazer o bem E o seu olhar não esconde A fé que o seu peito tem Eu canto ao palco Lutam bem Que é criador de brilhos Canto à esposa Canto à mãe E ao seu casal de filhos Mãe é a flor mais formosa Que temos no nosso jardim E esta está tão orgulhosa E esta está tão orgulhosa O pezinho com encanto Quem sabe está a tratar Vá reis do Espírito Santo Vá reis do Espírito Santo Ó Paulo Esta é para ti vai Ó o agradecer me fica bem Seja por alma de teu pai E pela servo de tua mãe Irei pedir hoje a ti Um favor vais-me fazer Diz ao pau que estivemos aqui Para lhe agradecer A senhora pode estar feliz Por a família não ser ruim Quando é boa a raiz Depois os frutos são assim A senhora pode estar feliz Eu tenho amor a isso, uma coisa mudanha O criador tem que aparecer Tua alma está sempre pronta Para praticares na verdade E até acho que já perdeste a conta Dez vezes que praticaste a caridade 80 anos de idade Já os fez sem demora Prova que praticar caridade Não tenha no dia ou hora 80 anos é verdade É trabalhar com o critério Prova que não há idade Para ajudar o império Prova que não há idade E por alma de tua irmã Que tinha tanta cativoria Que tinha tanta cativoria Que tinha tanta cativoria Que está no concelho de Eurai No cimiterna No cimiterna E govadeiria Lembro que sempre tu viaste Tenho, tenho em minha lembrança Tão me lembrança E que também tu te bastes Teu violão na união Teu violão na união Teu violão na união Que me disse que a caridade É tal e qual o amor Não me interessa a idade No altar existe a croa E eu cedro a sua presença E é que existe uma boa pessoa Que o divino dará recompensa Com barras de verde esperança Vive um homem honrado Com um olhar de criança No seu rosto já cansado Ainda estás bem disposto Já alcançaste a medida Vejo pintado no rosto A história da tua vida Se não fossem os lembrados Que destas festas gostam tanto Já não se fazia dos ações A festa do Espírito Santo Criador de animais Que na vida Deus te ajudeu E ainda vais criar mais Se houver vida e saúde Na sociedade de agora A arrogância está no centro Olha se só é por fora Esquecem de olhar para o dentro A partir do Espírito Santo Oh, Adélio, uma cantiga falso Porque comprou uma reis com carinho Está no cana da masma de um abraço Do tamanho do raminho O Adélio é imigrante Assim foi o seu destino Mas apesar de estar distante Não se esquece do divino Foi para outra paragem Está vivendo no outro canto Mas levou na sua bagagem É fé no Espírito Santo Estás no Canadá Amigo que tens categoria Eu estou e passa por lá Mesmo que fizeres a nossa freguesia O meu agradecimento O meu agradecimento Prova-me, velho, do Canadá Prova-me, velho, do Canadá Mesmo em terras estrangeiras O amor fala primeiro Porque a fé não tem fronteiras A fé está no mundo inteiro E quando Adélio comprou E quando Adélio comprou Este ano Este ano Outra vez Obrigado Obrigado Jú Sejo aqui Por seres um criador Que colhas no teu jardim O fruto da paz e amor Suas mãos quiseram juntar Suas mãos quiseram juntar Mostraram o seu carinho E foram dois a ajudar Mas terá a proteção de São Paulo E a tua mulher E a tua mulher O mundo quem queria Faz bem Faz parte da criação Faz parte da criação Agradeço-te também Em nome da comissão Em nome da comissão Não interessa a função Interessa é ter encanto Porque o que interessa é a intenção De ajudar o Espírito Santo Para o Senhor António Para o Senhor António Luciano A ajudar A ajudar a sempre o teu critério A ajudar A ajudar é a coisa santa Que a nossa alma Que a nossa alma escolhe Se é o bem Que a gente planta É o bem que a gente colhe A ajudar A ajudaste com carinho A ajudaste com carinho Que invirteste com carinho Deมiro Que o trouveras Com carinho Porque o mundo cujo A bondes e ficam Trabalhaste tanto Muito obrigado, Adão O que fizeres, Pobrinho, Espírito Santo Ajudaste amigo meu Nesta ilha de Jesus Até Simão se urineu Ajudo o Cristo na cruz Amigo António Luciano Esteja em Santa Companhia Todos os dias do ano Todas as horas do dia Vejo que a graça divina Os abençoa sem enganos Do Parabéns à Senhora do Rivalina Porque já fez noventa anos Vejo que o António tem Mais anos e mais confiança Mas aos olhos de uma mãe Um filho é sempre criança Noventa anos é coisa rara Com uma idade não brinco Olho para ela e vejo uma cara Vê quem tem quarenta e cinco Os abençoa sem em cumprir Ouça que ele Criador de brilhos António, esta é a libera-te e vai Seja fã, seja luz da tua mulher e filhos Ação-me de tua mãe e alma de teu pai Vejo naquele rosto brilho Vejo naquele rosto brilho Vejo naquele rosto brilho Que verão os olhos de um filho Uma mãe é sempre nova A vida é mesmo assim Mas amiga do Paulina Tudo tem princípio e fim Menos a graça divina Vivo Silva de Artes e a Terceira Leva os emigrantes De tudo um pouco ele filma Para vocês que estão distantes